Olá e sejam bem-vindos a mais um PRESPONDE! Êêêêêê! Vamôôôôôô! Eu disse que todo mundo feliz porque todo mundo teve a semana de carnaval e finalmente tivemos o nosso primeiro 2 a 0. Desencantamos da CBLOL, agora vai de vence. Agora vai, acabou a crise. Vence, finalmente. Decretada o fim da crise. Essa crise foi muito fraquinha e nem deu medo. Deu? Deu! Deu nada! Então, vamos começar com a pergunta para todos. Como vocês sentem depois desse 2-0? Você quer que vocês tenham demonstrado o que foi praticado? Você acha que é a performance máxima que essa equipe pode ter? Esse é o nosso máximo? Eu espero que não. Eu estou feliz. Vocês estão felizes? Você está felizes? Eu estou felizes. Nós praticamos muitas coisas esta semana. E poderíamos ganhar por isso também, como Barron. Inclusive, contra o Loud, eles mostram a comunicação. E quando fizemos o Barron rápido, Robo estava dizendo que não vá para o bot, porque eles podem correr o Barron. E o Kroker disse que não, eles não podem. Eles não podem, é tudo bem. É tudo bem. E no final do jogo, quando estávamos atingindo o Axis, Robo disse que era maluco, eu deveria ter ganhado Jace. Então, para eles, eles perderam porque Jace estava aberto. Jace estava aberto. Jace estava aberto. Wizer, as pessoas estão perguntando, como você sente de ser o principal personagem para nós esta semana? Claro que é muito bom. Eu vou focar na minha performance, na minha treinagem, e vou tentar manter uma boa performance. Eu acho que você sente algo especial, por ter muitos MVPs no split? Ou você não importa? Você é o primeiro, certo? Ah, realmente? Você e alguém de outra, eu não lembro, mas ambos têm três, eu acho. Na verdade, eu realmente não importa. E também, para a equipe, é melhor que nós compartilhamos os MVPs. Algumas jogos, o bottom carry, o mid carry, o segundo game, o jungle carry. E os fãs querem saber também, porque no Sunday match contra o Laud, nós tivemos uma grande coragem, como sempre, cheirando por ambos os equipos. Então, eles querem saber se isso nos ajuda quando estamos jogando, ou se nos distúrbem quando estamos jogando, e se vocês podem ouvir a coragem dentro do jogo, quando vocês estão jogando. Claro que nós podemos ouvir. Nós não podemos ouvir. Nós podemos ouvir a cada um. Isso nos distúrbem? Ou vocês podem jogar? Para mim, especificamente, isso sempre ajuda. Eu me sinto muito mais emocionado quando eu posso ouvir os fãs gritando ou choro. Então, eu gosto muito. O único momento, que é meio difícil, é quando estamos tentando fixar o som. Então, eu preciso saber se eu posso ouvir mais ou menos durante o jogo ou não. E eu praticamente não posso ouvir nada. Então, eu não sei se é bom ou não. é o único momento difícil quando estamos falando sobre o crowd. Você já sabia sobre essa rivalidade contra o Slaut? que o Slaut? Você se sente algo especial quando você joga contra o Slaut? Eu jogo algo diferente. Tem sempre um confronto especial. Clássico. 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 Mas com ele, ele não sentiu. Clássico. A gente perdeu um clube. Desculpa. Damage. Os fãs querem saber. O que você pensou sobre o jurídico Damage? Agora você pode dizer que você só recebeu palavras ruins de os fãs. E explica o que é. O Damage tem seu próprio clube. É um clube. É um clube. É um clube. Com muitas fotos. E foi muito engraçado. Eu tenho escrito esse. Ele não conseguiu. Dois 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 dois. É tipo... Dois 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 dois. Dois 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 dois. Dois 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 dois. Você acha que o patch foi a maior influência para isso? Sim. Ou foi algo mais? Comprar meu patch. Comprar meu patch. Eu gosto de pensar que nós estamos indo melhor. Se são coisas ruins, eu não me importo. É porque é uma boa week. Vamos pretendermos que somos melhores. O Pedeto falou bem. Acho que a gente tava tendo boa semana de treino no geral. E o patch nem mudou muita coisa. Tão falando muito dos supes meninos. É esse o ponto que querem tocar. Eles não querem perguntar especificamente isso. Mas fica os meninos por dia. O jurídico já vai ser assentado. Claro que o patch é vezes entre os moleques que a gente tem é mais confortável. Mas, por exemplo, a Mumu e Poppy. A Mumu já tava aparecendo. E Poppy não deu nada. Tirou da cartão. Então, a Z também já tava aparecendo. A Z também já tava aparecendo. Nós temos uma pergunta aqui. Por que você escolhe para ir Poppy? E como você se tornou melhor com Poppy? Eu juro, né? Eu acho que você se tornou melhor. Pergunta, Eric. Como é que você tornou troca de pop? Eu sou bom de pop desde o ano passado. Só pop era mal falado? No começo era. É, mas todo mundo falava que o Cacá não podia jogar de pop. Que o Cacá ganhava tudo isso. Todo mundo era meme. O carinhão, aquele ano passado, ele não sabia que a ult da pop só jogava pro lado da Bastos. Mentira. Ele achou que se você viesse de trás, por exemplo, você tacava pro outro lado. O Cacá é pop. O Cacá é pop. O Cacá é pop. Na screen, tá? Aí ele descobriu. E o pior. No mesmo dia, o Nice contou pra ele. No mesmo dia, ele caiu com cara de pop. Ele assalou aqui. O cara falou, por que você nem secou? Lembra? Aí ele, para de ser burro, moleque. A ult só joga pra um lado, moleque burro. Como se ele soubesse. Foi grandão pra cima do campo. Eu escolhi pop ali porque era... Achava um bom cenário pra ela. Os caras tinham muito moleque que pulava e a pop conseguia anular. E a gente precisava de um tanque na jungle, então achei que a pop seria boa ali. E eu melhorei muito pop na insistência mesmo. Porque no começo eu não era tão bom de pop, tá ligado? Aí eu comecei a jogar, jogava muito. Treinei bastante. Até que eu fiquei bom de pop. Desde o ano passado eu sou bom de pop, não é? Ah, Damage e B-Boy. E eles querem saber também sobre Zaya Raka. Porque vocês escolheram Zaya e Raka em dois dias. Por que Zaya e Raka? Por que Zaya e Raka? Porque eu ganho muito agora. Na minha face é meio legal. Vocês podem ver que vocês estão em amarelo com os outros. Então vocês escolheram um pouco. Sim. Eu senti que esse patch de Raka é algo sobre pop. Zaya e Raka foi muito bom para todos os jogos. Qual é mais OP? Zaya ou Raka? Raka. Raka. Nós temos outra pergunta aqui também para todos. Vocês estão melhor para a segunda ronda? Vocês estão confiados em que possamos manter os resultados positivos? Nós conseguimos fixar os nossos antigos problemas? Com certeza. Nós não temos problemas. Não todos os problemas, claro. Nós tivemos muito mais problemas. Nós tivemos muitos problemas. Então nós não podemos fixar tudo. Todos. Nós não podemos fixar todos os problemas. Mas, claro, nós estamos jogando melhor. E eu acho que esse 2-0 é muito importante para a nossa confiança. Durante os jogos de stage. Então vocês estão confiados para o N1W, certo? Sim. E eles querem saber quem vocês pensam que irá para os jogos. Pain. Ah. Pain. A primeira vez. Pain. Pain é muito importante para ir. Tá, além do Pain. Porque eu espero que vocês tenham gostado. Pain. Luz. Fluxo. 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 A red vai sair, gato? A red? Pode jogar sem. Eu achei Kabum. Passo. Kabum? Eu acho que Kabum. Quem que vai sair? Mas vocês falam que vai sair, né? Quem, ele ficou difícil, mano. Esse último aí. Esse aí não, mano. Eu vou bater os bichos sozinhos. O cara tá falando sozinho. Ninguém tá dando atenção, hein? Que isso? É isso que ele vai sair. Quem? Luz Minha Luz Luz, loud, fluxo Bem, Kabum E Libert Red, INTZ FURIA Ah, eu concordo com o Indiquedo Eu concordo com o Indiquedo Concor... Eu acho que Onirab Em vez de Libert Em vez de 7 Um deles Mas não me pagam Uma pergunta de fora do jogo Quais são os seus próprios hobbies O que vocês gostam de fazer além de jogar em Liq Eu gostaria de assistir Batalha de Rec Rap Battle Ou Rap Battle MCDG Eu gostaria de ficar em casa E jogar em Liq E jogar em Liq Família e jogar em Liq Respondi direito Para de mentir Para de mentir De vez em quando não pião com os parceiros De vez em quando O Jim, você lembra de mim no bloquinho do Carnaval? Depois do treino também os fãs lá no Carnaval E você Bivoi, o que você gosta de fazer além de jogar em Liq Eu gosto de cantar Eu gosto de jogar em Liq Na verdade Bivoi canta muito bem Bivoi inteiro É mim e mim Eu gosto de comer Eu gosto de comer E eu gosto de comer Ou eu gosto de comer Ou eu gosto de comer Eu gosto de jogar em Succer Ah, Carioca Meu Deus Eu gosto de jogar em Liq Eu gosto de ler Não seja baile Nada ou assistir alguma coisa Fala que você faz escultura Toca piano Toca piano Faz balé Quanto? Eu gosto de ficar ator Sair E assistir Sei lá Ele com boa Ele com boa e os três Eu gosto de assistir alguma coisa Açaí Japa Padrão Pro Player Um açaízinho encaixa Eu gosto de Cozinhar Assistir Adiar Sair Com meus amigos E assistir Batalha de Rap Enquanto que eu vejo um filminho gostoso Enquanto que eu vejo um filminho gostoso Enquanto que eu vejo assim ó Saí com meus amigos Eu vou tocar tudo Eu saio sozinho Não saio com os amigos não Sim Eu saio sozinho O Prodeta é saído De que eu saio com os amigos É saio com os amigos E chegamos ao fim de mais um Pai Responde Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui Muito obrigado a todo mundo que torceu por nós Nessas últimas semanas A gente sabe que o resultado estava difícil de vir Mas finalmente veio o 2 a 0 A gente vai continuar se empenhando bastante Para conseguir mais 2 a 0 E para conseguir continuar evoluindo E mostrando essa evolução no CBLOL também A gente está bem feliz com o nosso dia a dia Está bem feliz com o ritmo do time Então o nosso foco agora é manter isso Então muito obrigado pela torcida de sempre Não esqueçam de deixar o seu comentário aí embaixo Falar o que vocês acharam do vídeo Deixa o curtir de vocês também Compartilhe o vídeo com os amigos E é isso Até a próxima Quem sabe vem um 3 a 0 3 a 0 É, na semana vem 3 a 0 Valeu guys, bye Tchau 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 Tchau